Será que incorporar em qualquer lugar, a qualquer hora, é saudável? Não controlar a própria incorporação é algo comum? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Alain Barbieri, você já me conhece. Eu estou aqui hoje para falar de Umbanda e espiritualidade com você. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal para receber as novas publicações. Assim como eu recomendo que você acesse os vídeos anteriores, que irão te ajudar muito nessa sua busca por conhecimento. O que eu vou falar hoje, eu tenho absoluta certeza que vai esclarecer muitas pessoas e vai ajudar muitos médiums que se encontram nessa situação. É importante nós, médiums, termos a lucidez, compreender o que se passa com a gente. Eu ministro um curso chamado Mediunidade de Incorporação e neste curso eu trato mais especificamente sobre esse assunto, sobre a necessidade de termos autocontrole. É importante você, médium, que trabalha no terreiro ou que já trabalhou um dia, compreender que os seus guias espirituais, os espíritos de luz que te envolvem, são seres racionais, são pessoas pensantes que sabem o que estão fazendo e estão preparados para estar ao seu lado. Eu já falei isso em muitos outros vídeos. Então, evidentemente que este guia espiritual, ele não vai te possuir, ele não vai incorporar em um momento que não seja adequado para essa incorporação. Eu ouço muitos médiums dizendo que basta entrar em um terreiro de Umbanda, basta ouvir um atabaque tocar, até às vezes ouvir pontos de Umbanda em casa, já sentem que o guia vai incorporar. Não confunda a aproximação do guia, talvez a confirmação da presença dele ao teu lado, o envolvimento energético com a incorporação. É o que acontece também com muitas pessoas. Isso acontece no terreiro de Umbanda. O médium que está lá na assistência, que vai visitar um terreiro, vai tomar um passe, e aí ele está lá, fecha os olhos para tomar um passe, e ele está sentindo a irradiação, tanto do guia que está dando o passe nele, quanto do seu próprio guia que está se aproximando, confirmando, olha filho, eu estou ao teu lado. E esse médium acha que aquilo é uma incorporação, ele começa a tremer, começa a se deixar levar pela suposta incorporação. Assim como pessoas que já me relataram incorporarem na rua, serem pegos pelo guia no trabalho. Espera aí, não funciona dessa forma. Nem que se a mediunidade estiver descontrolada, o guia não é descontrolado. Não existe isso. Não existe essa situação desagradável colocada pelos guias na nossa vida. Não faz sentido os espíritos de luz que nos acompanham serem tão inteligentes como são, tão sábios como são, nos fazerem passar vergonha, nos fazerem, criarem uma situação, talvez desagradável para a nossa vida social, porque eles querem incorporar. Então, você médium, é preciso compreender. Que o guia que está ao seu lado, com você, ele sabe o que está fazendo, ele não te fará passar por uma situação desagradável. E você precisa ter consciência de que incorporar não resolve nada. Incorporar não te descarrega necessariamente, porque muitos médiums acham isso. Ah, fui no terreiro, incorporei e descarreguei. Não, você pode ser descarregado energeticamente apenas tomando um passe. Você não precisa incorporar para confirmar alguma coisa. Tenha autocontrole, saiba se controlar, saiba entender a aproximação vibratória do guia e a incorporação. A incorporação só ocorre de forma equilibrada e que a gente só pode garantir que é uma incorporação realmente real se for dentro de um terreiro de Umbanda e uma gira de Umbanda. Eu vou ser bem sincero para vocês. Por quê? Porque o terreiro nos proporciona toda uma estrutura para garantir que essa incorporação ocorra. Para um guia espiritual incorporar, é preciso que a gente e ele esteja em uma sintonia vibratória muito parecida. Por isso que nós fazemos resguardo energético no dia da gira. Por isso que nós tomamos banhos de ervas, fazemos as nossas orações. Por isso que o terreiro tem os seus assentamentos, as suas firmezas, a sua preparação. Por isso que existe um líder, um dirigente que está preparado para fazer isso. Se fosse fácil assim, a incorporação fosse do nada, não precisaria de nada disso, de todo esse trabalho que há por trás do nosso ritual. Então, o meu conselho a todos vocês, a você que julga que a sua incorporação é involuntária, você que julga que não aguenta segurar, que não consegue segurar o guia e tudo mais, cuidado. Meu conselho é busque uma casa para que você possa desenvolver, para que você possa receber um acompanhamento e se segure, respire fundo, abra os olhos. As pessoas tendem a, no momento que estão sentindo uma vibração, se permitir, se deixar levar mais ainda. Se você está sentindo alguma coisa e acha que pode incorporar, abra os olhos, fala, olha, esse não é o momento. Espera aí, eu estou na minha casa comendo pizza, não é o momento de incorporar. Ou eu estou em um terreiro que eu estou visitando, eu vim buscar ajuda, o meu guia não precisa incorporar agora, a não ser que ele seja convidado. Tem que ter consciência. É até um desrespeito. Aquele médico que vai na assistência do terreiro, fica incorporando. Toda semana ele vai no terreiro diferente, toda semana ele incorpora. É feio. Desvaloriza o seu guia, desvaloriza a sua energia, desvaloriza a sua mediunidade, porque você nem sabe que terreiro que é aquele, muitas vezes, você nem conhece as pessoas ali dentro, e você está se deixando levar. Então, cuidado. Cuidado para não errar dessa forma, e é comum encontrarmos no meio umbandista, pela euforia. A euforia, a vontade de incorporar, médiums cometendo este erro, e acabam levando este erro para o resto da vida, porque cria-se hábitos, costumes, vícios de incorporação, que dificilmente serão retirados. E às vezes, vou ser sincero, pode acontecer, de nem guia estar ali. Então, o lugar de incorporação, meu ponto de vista pessoal, é dentro de um terreiro de umbanda, que está preparado, para você, médium, trabalhar. Se você não quer trabalhar um terreiro, se você não trabalha um terreiro, você não precisa incorporar, apenas entenda que o guia está ao seu lado, te auxiliando da mesma forma, e fortalecendo o seu campo energético, e a sua vida, mesmo ele não incorporando. O guia não precisa incorporar, o guia precisa te transformar, essa é a real missão do guia. O guia não necessita incorporar para beber, fumar e dançar, o guia necessita te levar para o sagrado. Isso não está ligado à incorporação, está ligado à reforma moral, à sua postura, à sua conduta, é essa a missão do guia na sua vida. Incorporar é um detalhe, dentro da missão maior. Entenda bem isso, e valorize muito isso. Muito obrigado a todos vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, se você achar pertinente, passe para um amigo, irmão de fé, que talvez esteja se encontrando nessa situação, para que ele também aprenda a se controlar, a se entender, e aguarde os nossos próximos vídeos, que a gente tem bastante coisa legal aí para vocês. A xeque, Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Até. Música Amém.